Música Foi por volta das 11 horas da manhã que tudo começou. Os detentos da penitenciária agrícola Mário Negócio em Mossoró aderiram às rebeliões provocadas na região metropolitana de Natal e destruíram pelo menos 18 celas. O motim, provocado por mais de 500 presos custodiados no presídio, foi em apoio às reivindicações dos detentos da penitenciária de Alcaçuz. Para controlar a situação dentro do presídio, foi necessário reforço do Grupo Tático de Operação da Polícia Militar, Grupo de Escolta Penitenciário, além dos agentes da Penitenciária Federal. De acordo com a direção da penitenciária, quatro detentos foram espancados por não quererem participar da rebelião. Entre eles, está Maximiliano de Lima Silva. Segundo ele, o comando para o motim veio do primeiro comando da Catau, o PCC. E os cabalados da Alcaçuz ligaram para eles, dizendo que eles fizessem uma rebelião aí. Então, após essa rebelião, o que é que acontece? O Gargantieta, junto com os de Ademais, o grupo do PCC, foram e pegaram nós e fizeram nós de refém, e ficaram furando nós com a faca lá, espancando nós. Nós temos nada a ver com o problema deles. Se eles querem reivindicar o problema deles, que eles tivessem procurado as autoridades competentes, e não a nós, que são presos igual a eles e sofredor. O vice-diretor da penitenciária, Mário Negócio, José Fernandes, conversou com o nosso horário hoje, e disse que mesmo com a situação controlada, os agentes continuam em alerta. Em Natal, mesmo em Alcaçuz, como os outros, não houve só uma. Aqui houve essa, mas eu também não descarto a possibilidade de que posteriormente possa vir outra, hoje ou amanhã, inclusive também em outra unidade que nós temos aqui em frente. Então, nós ficamos de prontidão, os agentes penitenciários, de plantão, os de folga, o GEP, a polícia militar e também o presídio federal. Esta foi a nona rebelião desde a semana passada, dentro de uma unidade prisional no Rio Grande do Norte. O estado é de calamidade pública. Situação esta que já foi decretada pelo governador do estado, Robson Faria. Música Música Música